Oi gente, tudo bom? Primeiramente, gente, não repara se vocês estiverem escutando algumas pessoas falando que tem gente lá fora Então eu estou falando, não sei se vocês vão conseguir escutar Mas querendo, seja gritando, brincando, mas releve Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito, muito legal Eu resolvi reproduzir a minha primeira maquiagem no canal Sim, eu vou fazer isso, gente A minha primeira maquiagem em abril, se eu não me engano Deixa eu ver aqui Em abril vai fazer 3 anos, foi o meu primeiro vídeo que eu postei no canal Tem muito, muito, muito tempo, então eu estou completamente diferente como é que eu estou agora E eu resolvi reproduzir a maquiagem com o que eu tenho hoje Já vou pedindo aqui pra você clicar em gostei Se inscreve aqui no canal, que sempre está tendo um vídeo muito legal Não esquece de me seguir lá no Instagram também Eu dou sempre por lá, todos os dias nos stories Sempre posto uma coisa legal E é isso, então, bora começar esse vídeo Vamos lá Eu estou com o celular aqui Pra eu ver o meu vídeo Porque eu não lembro direito como é que é Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo Ou vocês vão lá assistir Cara, eu estou muito diferente E a maquiagem que eu fiz aqui Está escrito maquiagem para a noite Gente, foi o meu primeiro vídeo do canal Eu estava com tanta vergonha que eu nem falei no vídeo Eu só botei música no fundo Mas vamos lá Tá, primeiro eu usei o primer da Jasmine Que era muito antigo na época, né? Mas eu usava bastante Hoje eu uso Começando a roubar coisa já Hoje eu uso o da Ruby Rose Vocês já sabem Tá, eu passei na testa No nariz, no queixo E nas bochechas também Vou botar a minha orelhinha aqui Que está um pouquinho levemente suja Mas vou botar Porque ela é muito melhor pra Eu prender o cabelo Não dá pra me levar a sério Com essa orelha Meu Deus Tá, nariz, bochecha e testa Primer já passado Base Tá, eu ia direto pra base Hoje em dia eu faço primeiro a minha sobrancelha Mas como a gente está reproduzindo Vamos fazer igualzinho Naquela época eu estava usando a base da Vult Mas hoje eu estou usando a da Ruby Rose Que é a que eu mais uso ultimamente E eu estou fazendo misturinha Porque eu estou mais morena Então vamos passar a base Tá, vamos espalhando o rosto Gente, vocês acham que eu mudei muito? Daquele vídeo pra cá? Responde aqui nos comentários pra mim O que vocês acham? Se vocês acham que eu mudei Ou não Conta pra mim o que eu vou gostar de saber Cara, eu estou me incomodando muito Passar base no rosto Sem fazer sobrancelha Eu estou muito acostumada a fazer sobrancelha primeiro E depois passar base Nossa Ó, base aplicada Agora vamos pro corretivo Ultimamente eu não tenho usado muito corretivo Mas no vídeo eu uso O que eu uso é da Tracta Nossa, era muito, muito ativo Era um corretivo muito bom Mas hoje eu uso da Jasmine Que é a cor 11 Tá, eu usei na olheira Fiz uns tracinhos assim, né? Paves bem índia Passei no nariz Na testa E no queixo também E aí vem com a esponjinha E vou esfumando tudo isso Tá, agora no caso Eu passei um pó Só na área das olheiras Da testa Do nariz e do queixo Só que eu passei com o pincelzinho normal Hoje em dia eu não faço isso Eu faço Baking, né? Com Eu não tô com o pílio agora Mas eu faço com o pó banana Eu venho com a esponjinha de queijinho E passo nos olhos No nariz, na testa E no queixo No queixo eu não passo Só nos olhos e no nariz Eu vou usar o pó 05 da Ruby Rose E com o pincelzinho normal Vou passar aqui Da mesma forma que eu passei no vídeo É muito estranho passar o pó assim, gente Eu não sei onde foi Que eu aprendi a fazer isso Mas Vamos lá Tá, aí eu esfumei, né? Não sei o que, né? Porque eu não tenho quase pó na minha cara Mas aí eu esfumei esse pó E agora finalmente Nós vamos pra sobrancelha Naquela época eu usava o Quarteto da Dylos, sabe? Que vinha aqui, aqueles quatro Era muito, muito bom Mas hoje eu uso O da Ruby Rose Também eu uso muita coisa da Ruby Rose Eu uso esse aqui Que é o C1 Eu não sei se tem de outras cores Mas esse é o C1 Só pra ser defeito Agora eu vou pro contorno O contorno que eu usava Era o da Vult Era um do Que era uma parte Metade contorno E metade iluminador Tá, e hoje eu uso A minha paleta Que vocês já sabem Que ela está bem quebrada, né? Mas vou fazer o contorno Então no rosto E na parte do nariz Eu faço com o dedo No vídeo, gente Hoje em dia eu faço Com um pincel Normalzinho assim Mas no vídeo Eu fiz com o dedo Então eu vou fazer com o dedo Também, ó Peguei o pouquinho da sombra E vou com o dedo Fazer o contorno Ai, ai meu Deus Gente, é muito difícil fazer isso Acho que foi Agora é só esfumar Tudo isso que eu fiz Tá Parte da pele já está pronta Agora vamos para os olhos Eu vim com o corretivo de novo Vou passar na pálpebra Mal Vou passar aqui Ai meu Deus Acho que eu passei muito Ó, corretivo na pálpebra de novo Eu venho com o dedo mesmo Eu vou espalhar isso Volto com o pó que eu usei na olheira E passo na pálpebra Nessa maquiagem eu usei a paleta de sombra da Jasmine Gente, acho que foi a minha primeira paleta de maquiagem Cara, eu amava aquela paleta Ela era super pequenininha Acho que ela era tipo desse tamanho assim Eu adorava ela também Era o único que eu tinha, né Mas eu amava ela Eu adorava usar Eu usei um marrom E o marrom que eu vou usar vai ser da minha paleta da Catherine Hill Aí eu peguei o marrom e passei em toda a pálpebra Pálpebra não No côncavo todo Tá, depois eu venho com o marrom um pouquinho mais escuro Vou pegar esse aqui Que eu quase não uso da minha paleta da Miss Rose Esse marrom aqui E eu acho que é o mesmo pincel, gente Eu passo no cantinho Eu acho Passo mais aqui E aqui Fazer os degradê tudo já Depois eu faço dois pinguinhos com corretivo de novo Um pinguinho aqui E aí com o dedo de novo Eu espalho o corretivo Acho que eu não tinha pincel naquela época, né? Porque tudo é com o dedo, cara Ó, pronto A parte do brilho Eu vou conseguir usar A única maquiagem que eu acho que eu tenho ainda Que é essa paletinha da Fenza Porque eu não largo ela de jeito nenhum Porque eu adoro os brilhinhos que ela tem E qual que eu usei? Olha que ótimo, eu não mostrei Mas eu acho Como ele é bem dourado Eu acho que foi esse tom aqui Que ele é mais douradão Então eu vou pegar um pouquinho do dourado Com o pincel E vou botar por cima Gente, essa paletinha é muito boa Ela é bem antiga Mas ela é boa demais Olha isso, gente Tá, aí eu faço um delineado Era o da Vult Era o da Vult, delineador líquido Não era de caneta Não, hoje eu uso de caneta Porque eu acho melhor Então vamos fazer um delineado aqui Ó, meu delineado desse lado aqui Sou todo cagado, então, ó Olha só esse lado aqui Logo depois eu usei a máscara de cílios da Dylos Que era muito, muito boa Mas eu não tenho mais, né? Porque é muito antiga E eu uso a de gatinha Que eu adoro Quem já viu o vídeo de comprinha Sabe de onde ela é Então se você ainda não viu Corre lá nos meus últimos vídeos que tem Link de onde eu comprei Depois eu passei um lápis de olho Eu não lembro qual que eu passei naquela época Mas eu tenho esse aqui da Louis Anson Então eu vou usar ele Pro batom eu usei um lápis Eu passei por baixo E depois passei o batom por cima Eu só achei aqui o batom da Tracta Sim, ele ainda está vivo aqui Eu nem sei Ele com certeza já deve ter passado da validade Eu nem tenho certeza Mas eu não tô nem aí E eu vou usar assim mesmo A cor dele é muito linda Nossa, ele é muito lindo Muito, muito lindo A cor dele é super linda Deixa eu tirar essas olheiras Tirar essas orelhas aqui agora E é isso, gente Essa foi a maquiagem que eu reproduzi Me diz aqui nos comentários Se você gostou Se você acha que ficou parecida Eu gostei muito de fazer essa maquiagem De relembrar como eu comecei no YouTube Assim, eu tenho muito, muito, muito tempo Mas é um bom tempinho Eu acho que eu mudei bastante E é isso Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho